Gente, olha ali ó, tá aqui a Maria, nós estamos aqui no meio do mato Olha aí ó, na porta de casa hein gente Na porta de casa, mas é no meio do mato, tá a casa ali ó Ali gente ó, presta atenção Aqui no meu pé de IP gente, tem duas orquídeas, uma amarela e uma branca Sim, eu vou tentar, vou aproximar aqui pra mostrar pra vocês ó Que que é isso aqui? Acho que isso é aquela canelinha né Olha aqui gente ó, ela tá aqui, ela aqui ó, vê se vocês conseguem ali ó A folha dela, essa é amarela, tá meu povo E essa aqui mais pra baixo, olha aqui a folhinha dela meio carijosinha ó A folha, essa daqui é branca com roxo E essa daqui é amarela Vamos orar pra dar flor que eu vou filmar pra vocês tá Olha que belezura gente Coisa mais linda, aqui no meio do mato da Maria Isso aqui é minha roça, minha mata No meio do mato, e olha aqui gente, é mato mesmo ó Isso aqui é Deve ter mais orquídea aí pra cima aí ó, que a gente não tá vendo É pitanga Aham, pitanga Olha essas cabecinhas de cavalo, eu acho a coisa mais linda Eu não sei o nome deles, eu chamo de cabecinha de cavalo ó Ah é? Tem do branco e do verdinho ó, no chão aqui, acho uma coisa mais maravilhosa do mundo Olha, essa espada de São Jorge aqui que eu quero muda, que eu não tenho Não, essa aqui tem Essa é de Santa Bárbara Ah tá, essa aqui tem a beirada branca, eu não tenho, eu tenho daquela comum Ah tá, aqui eu batei as duas juntas Depois tu, quer levar de uma vez? Não, depois eu pego Essa daí é maravilhosa, ornamental E olha o antúrio dela ó Gente, no meio do mato, muito bem aguado Olha lá a outra espada de São Jorge Olha lá ó, aquela comum E aquela com a beirada branca ó, ali ó É amarela Luciana É amarela, perdão Oi meu filho, sai daí debaixo dessa casa suja O Max aqui tá em casa É Quem é isso, limão? Olha lá Vai mostrar meu umbigo santo Tapa o umbigo santo aí É Limão, limão, limão Não mostra meu umbigo santo Ah, por que que não levou o saco? Porque eu achei que não tinha Ele esquece Lá embaixo tem um pé na beira da rua Que deve tá lotado e maduro Ó, a costela de Adão aqui, maravilhosa Olha o bambuzinho A minha mãe tem muita planta, gente Muita planta linda Deixa eu pegar um saco lá pra tudo Muita planta maravilhosa aqui na minha mãe Aqui não pode nem limpar Porque é as plantas maravilhosas dela Tem que limpar por em volta Porque não pode tirar esse paraíso daqui de jeito nenhum Olha lá, gente, a orquídea, ó Vou aproximar pra vocês verem Vocês tão vendo aquela folha ali? Aquela folha ali, ó Ali É a orquídea Tá no meio do mato E ela ama ficar ali Vocês não tem noção Muito maravilhoso isso aqui Olha, eu amo essa plantinha Dá medo, né, gente? O meio do matão Mas aqui a gente tá seguro Olha o coqueirinho ornamental da Mamilis Eu quero mostrar pra vocês Eu já mostrei em outro vídeo Mas vou mostrar de novo Ó, o rabo de lagartixa dela Pra você ver o que aconteceu Era um Um potinho, ó O potinho virou aqui na árvore E se transformou nisso tudo aqui Olha lá O rabo de lagartixa Pra onde tá indo Olha, olha Olha pra onde tá indo O rabo de lagartixa Desce por aqui, né Desce por aqui e vai pro outro lado Desce por aqui pra ir pro rio Desce por aqui, né O rabo de lagartixa O rabo de lagartixa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É a lua, gente É uma pena que eu acho que o celular Não dá pra gente filmar do jeito que tem que ser Verdade, o celular não é o negócio mais legal pra filmar isso Mas olha lá É nós mesmo, estamos aqui Estamos aqui E olha lá Aí eu vou dar um zoom pra vocês verem Devagarzinho Gente, é a lua Cheia Redondona Como será que ela vai ficar pra mais tarde, hein? Ainda tá claro, né? Vou tentar mostrar pra vocês que o sol ainda tá ali Olha lá, a lua tá ali Gigantesca E o sol tá se pondo lá do outro lado Não dá mais pra ver o sol daqui Ai, vocês veem pela luz que ele já tá se pondo Ou seja, ainda tem um pouquinho de luz Olha ela lá É isso Tá lindo o atardecer Porque fica tudo meio verde musgo E já passei um cafezinho Gente E olha lá a lua Vou limpar a lente Super lua cheia Vocês viram? Vocês tão vendo? Tô aqui tomando meu café Olhando pra ela Uma super lua Maravilhosa Minha esposa foi nos caminhamentos Tomar um cafezinho também Muito linda essa lua Essas coisas maravilhosas que Deus faz, né? Muitas vezes na cidade A gente não tem esse privilégio de ver Essa lua tremenda Olha lá, gente Que lua mais linda Maravilhosa a lua Já tá ficando bem escurinho aqui, ó A luz aqui tá Vocês veem que a luz aqui tá acesa E ela tá lá, ó E ela tá lá, ó Vendo a maravilhosa lua Bora tomar um cafezinho Vendo a lua Bota fazer alguma coisa na minha máquina Gente, quase meia noite No nosso jardim da oração E aí Comigo, meu cachorro Fala, Maxi Conta uma história pra gente E a gente está também acompanhado da Cadupu Gente, meia noite Gente, meia noite Nosso jardim de oração O meu cachorro que não se separa E a gente teve uma surpresa maravilhosa A nossa Cadupu Deu mais uma florzinha Gente, meia noite Eu, meu cachorro Maxi Acima de nós Opa, cadê você? Esta lua maravilhosa E a nossa Cadupu Maravilhosa 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.